Eu vou contar um jogo inesquecível meu e das gurias, que foi o Grenal dos 5 a 0, em 2015. Foi um jogo muito importante e inesquecível, e nós estávamos todas juntos, como sempre, e foi inesquecível. Um jogo inesquecível para mim também foi contra o Barcelona. Eu levei um rojão no olho, quase fiquei cega, peguei sete dias de atestado. As pessoas perguntavam se eu sofri uma violência doméstica na faculdade. A minha coordenadora perguntou para o reitor se ela podia falar comigo abertamente sobre esse assunto, se eu tinha apanhado em casa, mas não, foi um rojão no olho que eu levei na arena. Eu quero contar um jogo que foi uma viagem para Caxias contra o Juventude. Essa viagem foi inesquecível, porque a gente foi com as gurias e a minha irmã ficou tremendamente mal, quase não entrou no jogo, dormiu o jogo todo e todo mundo estava enlouquecido com ela. A Letícia queria matar ela, tanto que teve gente que não entrou no jogo. E a gente estava muito desesperado e foi inesquecível, estava muito legal. Não foi tão bom quanto os outros jogos. Foi um dia que nós estávamos no jogo, era Grêmio Palmeiras, nesse jogo a gente perdeu de 2 a 0. E nós estávamos, eu e a Letícia, se eu não me engano, a gente estava na barra, subida na barra. E uns caras, torcedores machistas, vieram e pediram para a gente descer, e a gente não quis descer. E eles obrigaram a gente descer, a gente desceu, discutimos e pronto. Depois deu um lance, quase deu o gol do Grêmio, e eles empurraram, eu, a Letícia não estava junto mais. Empurraram eu e eu me machuquei, porque eu estava bem perto da barra, e eu me machuquei muito, eles me empurraram muito forte. E eu fui parar na ambulância, e foi dentro da ambulância que eu vi os dois gols do Grêmio. Então foi um dia muito ruim, porque perdemos e porque eu tive esse infeliz incidente que aconteceu, e que aconteceu outras vezes, não tão grave quanto esse, mas foi muito ruim, espero não acontecer mais com ninguém. O primeiro título das gurias dentro da arena foi esse ano, em cima do nosso rival, que foi o título gaúcho. A gente estava todas juntos com o nosso trapo, com os nossos bonés na arena, e foi um jogo onde eu assisti com a Larissa as cobranças de pênalti, foi uma emoção tremenda. A Carol e a Kathleen não conseguiram assistir os pênaltis, porque tiveram que ir para o saguão, porque não aguentaram. Foi uma coisa muito emocionante que marcou a gente também.